O primeiro passo quando você vai se mudar, que você deve pensar, é a fase que antecede a mudança, ou seja, a fase que nós chamamos de pré-mudança. É aquela fase em que você vai fazer toda a separação, embalagem, você vai escolher a empresa responsável pelo transporte e checar todos os detalhes como? O primeiro passo é você fazer um limpa. O limpa que a gente fala é você realmente olhar tudo que vai para a casa nova, o que nós chamamos de famoso descarte, que é aquela parte que você olha tudo que você tem e o que realmente não vai você já deixa, porque você vai ter também uma economia com caixas, com papel e com os itens na embalagem. Feito isso, você não sai embalando, a dica é não saia colocando tudo de uma vez nas caixas, vá por cômodos. Então se você pegar o banheiro, embale todos os itens que é do banheiro, pegue, separe, categorize e coloque em caixas. Passe a fita e já coloque a identificação que aquela caixa é do banheiro e também é interessante se fazer um inventário do que tem dentro daquela caixa e assim sucessivamente. E nós nos utilizamos também de vários itens que a gente usa, né, para fazer essa mudança de forma segura, que são as caixas, que são papel bolha, papel seda, o saco space bag, que é para otimizar espaço, o canetão para identificar, as fitas e outros também que você pode também estar utilizando com a criatividade, um TNT ou até mesmo um cobertor que você pode enrolar também em alguma peça que quebre. E colocar em caixas de papelão, o indicado é você nunca colocar muitas peças em uma caixa que sobrecarregue, para que ela também não tenha, não aconteça dela abrir também. O indicado é que você comece o mais antes possível, se possível, com antecedência de um mês, porque você vai ter tempo hábil para providenciar os materiais que você precisa, que são as caixas, providenciar uma boa empresa de casa de transporte. Você vai poder checar tudo da casa nova, porque também é importante que você cheque a questão de energia, a questão de internet, tudo o que você tem que checar para que você realmente adentre na casa nova e já esteja tudo certinho para você poder usufruir do seu ambiente. Na hora que chega com a mudança, o indicado é. Por isso que é importante fazer a identificação das caixas. Estando identificadas as caixas, cada caixa deve ir já para o seu ambiente respectivo. Então as caixas que forem do quarto, deixem no quarto, as caixas que forem do banheiro, não depositar todas as caixas em um único ambiente. Deixar já as caixas dentro dos espaços respectivos. A hora que você for abrir vai ficar muito mais fácil, você não vai sair abrindo todas as caixas. Por isso que a identificação eu sempre vou enforçar, é um passo muito importante, porque você sempre vai abrir a caixa certa, você vai saber o que tem lá dentro. E você não vai fazendo todos os cômodos de uma vez, você vai abrindo aos poucos e tirando os itens. Pessoal, e uma última dica também é que você pode utilizar as suas malas de viagem, tanto mala de rodinhas quanto malas assim de mão, para que você também possa acomodar, tá? os seus pertences na hora da mudança, ó. Então você coloca em saquinhos, para não ficar perdido dentro da mala. Ó, os sacos que retiram todo o ar, que também otimizam o espaço. E aí é só colocar na mala. Com todas essas dicas você pode ter uma mudança com segurança e tranquilidade. Com todas essas dicas você pode ter uma mudança com segurança e tranquilidade.